Nossa, eu nem sabia que tava por cima. É o Ed, mano. É a p*** do Ed, mano. Ed, Ed, para. Ed, road to glory. Para. Pare, Ed. Ed, road to glory. Pare. E vídeo? Faz mais sentido pra mim, tipo, pegar um sistema de dois por seis, sabe? Nossa, a movimentação desse moleque é insana. Não consigo ver ele. Pega, tiro. Filha da... Oxe, cadê o cara? Oxe. 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 O cara sumiu. Fini. Nossa, velho. Fui. Fini esse tiro. Ai, v... Time fica tão ruim, mano. Des almas. F***. É, é FOB. Eu adoro deixar a parada 1 de vida e não quebrar Um dos meus maiores tesões na vida é deixar a parada 1 de vida e não quebrar Ah vai, eu editei o Pony mano Tá ruim de fightar esse cara aqui Tem cara marotando também, o cara ali atrás Olha ele ali Esse aí já é outro inclusive É o third party Olha que arrombado, pousa bem na minha frente Vai querer fightar aqui mesmo Quer andar um pouquinho Não, vai querer fightar aqui mesmo Olha o dois não mesmo Não, 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 não Não, não, não Como é que você pegou nele? Alô? Ele nem sabe de onde está tomado Nossa, esse cara ali Tu vai agressivar em uma pessoa Do lado que está no snap da HES Volta pro lado Muito chato, cara Que pariu, cara Alguma coisa, não sei porquê Mas eu achava que eu não ia tomar dano de queda Parabéns, você se matou O cara está até agora rindo da jump da HES Não foi tão engraçado assim, velho Isso é um bom Isso não é um bot Tem um cara literalmente ali, velho Como é que esse era um bot mesmo? Esse não é Ah, talvez seja também O cara era horrível Pariu Eu vi o cara de trás A gente vê o cara da frente Estou chutando o cara do meu lado Isso é um robô? Não está buildando Não roubeu Tomando dano, mano Que pariu, velho Que idiota do c... Mano Morre aí Pelo amor de Deus O cara ficou louco Que vida O cara ficou louco Que vida Que cara arrombado Morre, por favor Os cara não morrem É que o cara está ali a gente sabe agora Como abordar ele da forma mais eficiente Daí é o desafio que a gente tem a seguir E é por isso que eu prefiro levar simg Tem muito mais poder de fogo A SMG é muito forte, cara Ela é melhor do que... Ela é melhor do que uma... Do que uma shot que eu não Ó o cara subiu Ela ganhou Ela ganhou Ela ganhou Não vai O cara tomou desnepadita, mano. Você viu que eu tava matando mais quando eu tava levando só SMG do que o shotgun SMG, né? Vamos lá. 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 Ah, eu odeio a p*** da minha vida, cara. Horroroso. A Laura não chama, tá? Ai, filha da p***. Tem que desbagulhar o bagulho. Porra, eu usei a vassoura, fui desbagulhar o bagulho. O bagulho voltou pro glider. Não sei nem como isso aconteceu. Vamos lá. Vamos desbagulhar o bagulho aqui, ó. Nossa, eu nem sabia que tava próximo. É o Ed, mano. É a p*** do Ed, mano. Ed, Ed, para. Ed, Lorde Glory, para. Pare. Pare, Ed. Ed, Lorde Glory. Pare. É a p*** do Ed. É a p*** do Ed, vi. É a p*** do Ed, vi. Será que é ele? Não. É o que tá atrás dele. Meu Deus. Esse cara é muito bom. Tem que dar um GFMG. Tem que dar um GFMG. Tem que dar um GFMG. Corre na banca. Deu bug da edição. Não, deu bug da edição, cara. Cara. Como que você tá no jogo, cara? Eu odeio bug da edição, mano. Ai, cara, que ódio, velho.